Direto aqui da Karsten, Danilo Peçanha Hoje eu tô num dos espaços assim que eu mais amo Que é a parte de cozinha da Karsten Gente, quem é que não ama? Cozinha! E a Karsten tem me surpreendido Porque eles tem produtos que eu nem sabia que a Karsten tinha Porque a gente sabe muito bem da história de toalhas, de mesa Joguinhos americanos da Karsten Toalhinhas também de cozinha Mas a gente não sabe que a Karsten também possui objetos E hoje é isso que eu quero mostrar pra vocês Olhem aqui, gente, o que é a coleção de porta guardanapos Olhem aqui como eles são lindos É um mais lindo que o outro, ó Tem emprateado, tem em madeira, tem em dourado Olhem aqui, que coisa mais linda Eu achei assim de extremo bom gosto Hoje em dia a gente entra aqui na Karsten Já sai com todo o enxoval de cozinha E copa pronto Porque tem tudo Essas aqui são peças que eu sou apaixonada E tem essa linha aqui E tem essa carinha retrô A gente já mostrou antes aqui no programa Olha o que é esse porta-pão, gente Ele tem o grande e tem o pequeno Olha aqui, ó Pra biscoito, pra açúcar Tem as lixeirinhas que são super bonitinhas Olhem as fruteiras aqui Esse aqui eu levei pra minha casa E vocês sabem o que eu fiz com ele? Ele é uma fruteira, não é? Mas eu dei uma outra utilidade pra ele Eu coloquei ele entre o fogão e a geladeira Pra colocar os utensílios, assim, temperos Coisas que eu preciso ter do lado do fogão E eu vou mostrar pra vocês isso na hora da cozinha A gente, vocês vão ver E ele ficou lindo de morrer Daí a gente chega aqui, ó Na parte dos suplás Olhem aqui Olha que é esse aqui, gente Olhem este São vários modelos Vários modelos mesmo Um mais bonito que o outro Sempre assim, ó Com preço bom Como tudo que tem na Karsten Essas aqui Essa aqui é a linha de toalhas de mesa Tá? Esse avental aqui é incrível Esse avental vai estar me acompanhando Na hora da cozinha Ele é todo em jeans Tá? Pra quem tem mulheres que gostam de personalizar Dá pra mandar bordar Olhem a luva em jeans também Essa luva, ela tem um diferencial Achei incrível isso Porque ela É isso aqui, ó Olhem como é bom de pegar Então, só quem sabe mesmo, né? Quem tem experiência no assunto como a Karsten Que pode fazer alguma coisa tão Tão assim, funcional Olhem esses paninhos de copa Se não são um charme Todos eles em composê Tá? Aqui mais toalhas de mesa Aqui nós vamos parar na parte de paninhos de prato Que também são lindos Olha aqui, olha que amor E com aquele precinho Super, super bom Então hoje eu quis mostrar um pouquinho pra vocês Esse espaço Que nem todo mundo sabe Que tem aqui na Karsten Claro que a Karsten ainda tem coisas maravilhosas E eu vou finalizar nossa matéria Com uma outra coisa A Karsten também tem porta-retratos, ó gente É bom a gente mostrar também As toalhinhas de lavado Quando tu vai visitar uma pessoa Tu quer levar um nino Os cheirinhos O cheirinho da Karsten É maravilhoso Mas eu vou finalizar aqui, ó Eu quero finalizar com esse lançamento aqui Que é essa almofada Que tem a manta igual E que vão combinar, né? Ela é maravilhosa Então vê você também fazer a sua visita aqui na Karsten Pra deixar a casa em dia Sabendo que tá pagando um valor super justo E peças maravilhosas de primeiríssima qualidade Além disso, a Karsten tem um bazar permanente na parte superior E também a sala Trussardi Que tem coisas maravilhosas da Trussardi A Karsten fica aqui na Nilo Peçanha Quem vem pelo Iguatemi Passa o viaduto da Carlos Gomes À direita, esquina com a Carvalho de Monteiro Tem estacionamento e esses produtos maravilhosos que a gente ama